Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário Feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Curta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, não lude Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário